E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teteu Tutors. Hoje você vai conferir como apagar todas as conversas do seu WhatsApp de uma única vez. O melhor de tudo é que você não vai precisar utilizar nenhum aplicativo para fazer isso, apenas uma função já nativa do WhatsApp. Então se você quer apagar todo esse histórico de mensagens, confere agora na tela o passo a passo completo. Quer apagar todas as conversas do seu WhatsApp de uma única vez? Então fica ligado nessa dica. Tudo que você precisa fazer é abrir o aplicativo, depois vir aqui e clicar nos três pontinhos aqui em cima. Aqui acesse a opção configurações. Após isso clique na opção conversas. Depois vá até a opção histórico de conversas. E aqui então você tem algumas opções que você pode estar fazendo. Dá para você arquivar todas as conversas, então elas deixam de aparecer ali na tela inicial, mas continuam arquivadas e salvas no teu aparelho. Ou você pode apagar todas as conversas, tá? Apagar definitivamente. Então é o que a gente vai fazer neste caso. Clicamos em cima e aí você tem uma outra opção interessante. Se você quiser também apagar toda a mídia que foi enviada ou recebida, né? Ou seja, imagens que você enviou ou imagens e vídeos que você recebeu, você pode habilitar essa opção aqui. E após isso clique em apagar. Vai processar. Você aguarda um pouquinho. E aí depois de cerca de um minuto mais ou menos, você já vai ter aqui todo o histórico de conversa apagado. E bom pessoal, como você pode estar vendo, ele apenas mostra aqui os chats, mas as conversas foram todas deletadas, tá? Se eu abrir aqui por exemplo um grupo, então olhada só que não tem nenhuma mensagem nesse grupo, porque foi tudo apagado. Se você quiser também tirar todos esses chats daqui, o que você pode fazer? Você pode selecionar tudo, então você pressiona maior em 1, clica aqui nos 3 pontinhos, marca aqui ó, selecionar todas. Depois clica nessa opção aqui ó, e você vai arquivar todas essas conversas, né? Então essa era a dica que eu queria apresentar pra você, pra você conseguir deletar todas as mensagens do WhatsApp de uma única vez. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Essa é uma dica aí de Android básico, mas eu espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa o gostei, compartilha com os teus amigos e também se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sino das notificações pra conferir os novos vídeos que nós postamos aqui no canal em primeira mão. Estou deixando também outros vídeos recomendados na tela, é só clicar e conferir. Valeu, até a próxima então com mais um vídeo e tchau tchau!